Bananeira Bananeira sei não, há maneiras de ver Bananeira não sei eu sei lá Bananeira não sei isso ela com você será No fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar do coração Bananeira não sei Bananeira sei lá Bananeira não sei A maneiras de ver Bananeira não sei Eu sei lá Bananeira não sei Bananeira sei lá Bananeira não sei Não sei, eu sei lá e bananeira Não sei, isso é lá com você Não sei, isso é lá Bananeira não sei, bananeira sei lá E a bananeira não sei, a maneira de dizer E a bananeira não sei, eu sei lá e bananeira não sei Isso é lá com você E bananeira não sei, bananeira sei lá E bananeira não sei, a maneira de dizer E a bananeira não sei, eu sei lá e bananeira sim Isso é lá com você Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração E a bananeira não sei, bananeira sei lá e a bananeira sim não E a maneira de dizer E a bananeira não sei, eu sei lá e a bananeira sim não Isso é lá com você Bananeira não sei, bananeira sei lá e bananeira sim não E a maneira de ver, a bananeira não sei Eu sei lá, e a bananeira não sei Isso ela com você